Música 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 Olha o pequeno aqui, não sei. Não é, fica lendo aí uma caixinha. Não, não, não. Cara, se quiser comprar, só, a agitoura, usamos uma agitoura, está ali, está ali, está ali, está ali, tem uma equipe de atenção, que faz todos os movimentos, que nos temos que preparar É muito bonito Eu acho que é muito bonito A mão Essa aqui Essa mão é a cor do lado É Então essas falagens Feito em madeira Mas está Eu quero dar caminhão Caminhão? Feito Tem carteira E você é de onde? Perú, a editora é peruano Peruano é? É uma das Pocas editoras no mundo especializadas Em minibooking E é tudo artesanal, né? É É A encadenação A vantagem dele é feita muito Não E É Isso 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 Obrigado.